Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Bendito Deus que te encontrei, Marina. Mas por que está aqui, irmão? Tem que entender que depois do que fizeram, você e o Jerônimo, a preocupação do Padre Severino é muito grande. Eu não voltei a ver o Jerônimo desde que saí lá da cidade. Algo está errado. E agora o que me deixa muito intrigado é que se o Jerônimo não está com você, onde ele está? Nesta sexta, seis e meia da tarde. Últimas semanas de Quando Me Apaixono. Tchau.